Salve, salve galera, beleza do vídeo de hoje, mano, vou tá fazendo um videozão aqui do BRP, beleza? E hoje eu tô no servidor 2, mano, por quê? Falar pra tu, mano, porque aqui no servidor 2, não sei se cês tá ligado, mano Mas vindo aqui na loja VIP, em itens utilitários e abrir race, a gente consegue comprar um negocinho Ele serve pra abrir uma corridinha, ou seja, a gente abre um evento corrido, tá ligado? E esse evento é muito da hora, você consegue regular qual mapa você quer, você regula qual veículo você quer E no vídeo de hoje eu tô aqui com o Mandrake Salve, rapaziada, tamo junto Então é isso, mano, só bora, eu já comprei uma abrir race aqui, vou tá abrindo o inventário aqui, vou tá utilizando aqui, ó Abrir race, não tem mistério Ô, Mandrake, só presta atenção que tipo assim, quando eu avisar, daí tu digita barra ir race, beleza? Se não, tu não consegue ir Já tá no pente já Aqueles caras ligeiros, deixa eu... Fala um número aí, de 1 a 23 23 Caralho, monte de gomera até headcount, 50 checkpoints Nossa É a parada, mano, é que essas corridinhas aqui Ela é com todo o servidor Não com todo o servidor acentamento, né? Ela vai aparecer ali que a gente foi pra corrida E quem quiser entrar, vai entrar Por isso que a corrida sempre lota, né? Tipo, não tem nenhum momento que a corrida não lote Só vai ser eu, Mandrake, contra todo mundo, basicamente E vamos ver quem é que vai ganhar Qual veículo nós botamos pra corridinha? Menos moto Menos moto Eu vou colocar, eu acho que... Bravura, mano Bravura é bom, bravura é bom Não, mas é muito lento, mano Não, mas é que muito rápido ela acaba bugando, tá ligado? E fica a colisão Então vamos colocar a bravura mesmo Aí, ó, abri Barra Air Race Conseguiu ir? Foi, foi Então GG, então não precisa de licença nem de nada pra vir do evento Coisa boa Aí, ó, já lotou já a corrida Você tá ligado que aqui onde eu moro, na vila aqui Os caras me conhecem de... Oxê, eu fui eliminado Por problema de conexão, mas que porra é essa? Meu Deus, a minha própria corrida Eu fui eliminado por problema de conexão Aí, galera Pobre o seguinte, hein Cadê a barra? Primeiro ganho, prender a acenteração Caramba Não, mas aí que merda Cara, os caras tudo crashando já propositalmente, né Abrir Race Usar item Vamos ver aqui Eu vou colocar uma corrida 16, então De tinha roubado até tinha roubado E eu vou botar o mesmo veículo que é o Bravura Na real, como é tinha roubado, é areia, mano Eu vou botar o Burrito 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 é rápido, hein Bora, bora, bora Barra Air Race 2 mil metros Nossa senhora, já lotou já o bagulho Aí, foi Agora não bugou Só bora, só bora Meu apelido aqui na vila é Ayrton Senna, velho Olha, a gente tem uma grande vantagem sobre mobile Porque mobile tem colisão, tá ligado? Mobile bug fica com colisão já PC não, tá ligado? Não tem colisão Tem um ponto bom Qual que é o teu nome? Big Meu Deus do céu, cara Que merda de nick, hein, cara Eu gosto, cara Então ele é? É Ah, tá em primeiro Ah, é, vou botar Tá com um mod legal aí, eu acho, hein O burrito tá dando mais O burrito tá dando mais Nossa, passei Ih, passou reto Ah, não conheço o mapa, cara Eu também não É só olhar o mapa Mano, é só olhar o mapa Eu também não tinha visto Eu cheguei perto Que merda, que merda O bagulho tá virado Eu vou recuperar, mano Eu tenho fé Vai nada Agora não ganha mais do pai Tem primeirão Nossa, mano Eu tenho um macete aqui, cara Ih, rapaz Posso fazer corrida Olha, tem primeirão E o último tá longe ainda Ó, o último aqui já, ó Coladinho É minha, é minha Já vai, Bolts Ó, os caras tudo caindo, mano Tão tentando Nossa, os caras caíram tudo mesmo Pode crer Meu Deus Mas isso aqui foi desfoto Tá em terceiro ainda É 50 checkpoint, mano É mesmo, mano Cê sumiu, velho Cadê você? Eu tô em primeiro, mano Nossa Tô lá na frente já Mas tem esse desgraçado aqui Tá querendo pra ultrapassar eu Cê tá o de Robson Ferreira aqui Eu tô junto com o Robson aqui, velho Então cê tá muito longe Não, tu não tá junto com o Robson Tem o cara aqui Me passou aqui, ó Tô, cara, tem terceiro? O cara me passou aqui, esse desgraçado, ó Cê tá invisível pra mim, então Juro pra você Ué, mano, devo tá então Esse desgraçado me passou Ah, não, Robson Ferreira tá em dois, ó Que estranho Não, obrigado, Lu Contador Passado esse desgraçado Passei ele de novo Ele foi burro Não pegou atalho Cês tavam empatados Aí, agora já era Agora não pega mais, não pega Pô, mer Pô, esse burrito dele Tá com o motor mexido, cara Essa porra tá dando demais Não pega mais nada, pô Agora não pega, agora não pega Pega mais nada Faz 50 checkpoint, pô Faz um finalzinho, velho Ah, falta 6 Falta 6, falta 6 Ah, que droga Falta 6, velho Pô, pra mim cê tá invisível Falar pra você, velho Ué Segura pra você Vai ter segundo, hein Primeiro não fica, não Tô muito disparado na frente Aí, ó GG, moleque Ah, moleque Ganhou a primeira corrida aqui Cheguei em segundo É, tu chegou bem atrás até, né Ah, ganhei 5 mil, mano Tá bom, tá duro, filho Oxi Eu ganhei 10 mil, velho Cê é louco Tá bom, tá bom Agora eu vou comprar outra aqui Que tem que dar um tempo, tá ligado Até acabar Que ela tem tempo de usar de dormir Mas então foi esse vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de achar aquele like Zão que o ferrelaja demais, mano E também, se você quiser a parte 2 Comenta aí, beleza Só pra me saber assim E deixa o like Tô bom junto É dois Tchau 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 Tchau